Salve nerds galera no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece, aquele quadro de todo sábado, até então né, porque não teve, quadro na semana passada, foi um erro aqui meu, mas enfim, nesse quadro então a gente revisita os arcos passados de One Piece, com uma ótica mais avançada e tal, tudo que aconteceu, e hoje a gente vai resumir aqui um pouco do arco de Amazon Lily, que cara, é um arco muito louco, né, continuando aí One Piece depois da trágica derrota dos chapéus de palha, que pareciam estar mortos até então né, depois de ter passado por um carinho né, do Kuma, e a gente vai ver então o que aconteceu aqui não só com o Rufy, mas também um pouquinho do que aconteceu com cada personagem, belezinha? Então sem maiores enrolações, vambora pro vídeo Primeiramente vamos começar com a Doca 41, onde nós temos o Duval e sua turma, eles estão defendendo ali no caso o Sunny, né, eles decidem voltar para o Sunny e ficar protegendo eles até que os chapéus de palha consigam então, é, vai, voltar em segurança né, depois de toda a confusão que tava dando Isso é bem interessante, porque o Duval conheceu eles há pouco tempo, eles estavam lutando inclusive, e tipo, graças ao Sunny né, ajuda que o Sunny deu, é, acontece então que o Duval ele acabou meio que criando um, uma lealdade, vamos dizer assim, com os chapéus de palha né, bem louco de ver esse negócio sair, e ele vai ser bastante importante então protegendo aí o Sunny né, todo esse tempo que os chapéus de palha não se reuniram de novo Além disso, a gente também tem aqui um pouco da Sanchauria, que é a, uma daquelas Tenryobitos né, aquela família de Tenryobitos que o Uruf deu um mocão né, na cara E cara, ela promete que vai transformar ali a vida dos chapéus de palha no inferno né, vai ser, daqui pra frente a coisa vai ser só pior pra eles E meio que ela previu o futuro, dá pra dizer que sim né Enquanto isso né, lá na casa do Highleif Companhia, a gente tem a Kami, o Papagi, o Hachan e também a Shakuyaku, que ela tá, eles tão falando ali sobre os chapéus de palha né, onde a gente vê que eles tão bem divididos sobre o que, o que diabos os chapéus de palha vão conseguir enfrentando os almirantes né, será que eles conseguem derrotar os almirantes né A Kami e o Papagi, eles estão receosos com isso, o Hachan, ele garante que eles conseguem fazer, eles conseguem lutar contra almirantes né, o Hachan já experimentou a força de um deles, pelo menos ele sabe que o Zoro conseguiria né, pelo menos na cabeça dele E a Shakuy, ela meio que dá de ombro, tipo uah, ela é neutra sabe, com tudo que tá acontecendo, ela, sei lá, não tem uma opinião formada ainda Mas é uma coisa que ela chama atenção aqui, é de que os piratas dessa nova era, estão se movendo, finalmente né, estão começando a ter grandes feitos aí, daqui pra frente Isso é bem interessante, e de fato a gente vê uma escalada de vários deles né, eles começam a peitar os Yonkous e tal, não ganhar, mas provocar os Yonkous né, invadem territórios, caramba quatro Eles ficam fazendo essas baguncinhas né, até que dá errado pra alguns deles, como a gente viu aí em Wano Então a gente finalmente vê o que acontece com o Urufi, né, o que aconteceu com o Urufi depois de sofrer aquele carinho gostoso do Kuma E vários outros ali foram também acariciados pelo mesmo, e a gente descobre que aquele tapa que o Urufi sofreu ali do Kuma Na verdade, não desintegra a pessoa, como fazia parecer né, durante os arcos passados Na verdade, o que acontece é que a pessoa sai voando, ela é rejeitada, repelida pelo Kuma, até onde ele deseja No caso aqui, o Urufi tava ainda no caminho né, ele acorda ali em pleno ar E ele fica até com medo, porque aparentemente dá a entender ali de que ele pode cair no mar a qualquer momento Mas ele fica ali três dias, se não me engano, voando Até que ele acaba caindo em uma ilha muito estranha né E ele cai numa ilha que tipo, parece que não tem ninguém ali a princípio, mas ele é totalmente selvagem Então ele começa a usar ali o... entra o Urufi em modo sobrevivência né Ele lembra ali da época que o Garp jogava ele no meio do mato pra se virar nos 30, ele odeia o Garp por causa disso Mas ele tá... agora veio a calhar vai Só que ele não... digamos que ele não aprendeu muito bem como se virar Já que uma das coisas que acontecem ali é que ele tá comendo cogumelos E ele acaba comendo um tipo tóxico de cogumelo que... acaba criando vários outros cogumelos ali no corpo do Urufi E ele meio que quase morre sufocado né, só que ele é amparado ali pela Marguerite, Sweet Pea e a Felandra né Esse trio maravilha aí de mulheronas né Acabam então encontrando o quase morto Chapéu de Palha E levando ele até um... mais algumas garotas ali que a gente acaba vendo Então elas tentam ajudar de alguma forma, eles pensam que o Urufi é uma mulher a princípio Só por isso que elas estão ajudando inclusive E elas estão ali então... elas começam a tirar ali um pouco desse cogumelo usando fogo Só que o Urufi é queimado Aí também tem um momento ali que eles estão dando banho no Urufi E aí parece que um dos cogumelos não está saindo, se é que você me entende, não é? Então depois de muito puxa puxa Uma anciã entre as mulheres ali, que é chamada Nyon Ela acaba explicando que esse cara na verdade é um homem, não é uma mulher Isso deixa as meninas em pânico, muitas delas parecem nunca ter visto um homem na vida E então a gente acaba descobrindo aonde foi que o Urufi caiu Ele caiu ali na terra das Kuja Que são a tribo guerreira de mulheres da ilha chamada Amazon Mili Então a gente tem um pouquinho aqui do que é esse lugar né É uma ilha só de mulheres De vez em quando elas viajam pra fora e tal Tem um filho e depois volta Se for menina, elas acabam trazendo as meninas e tal E assim, é uma terra bem comum, vamos dizer assim No primeiro momento elas são bem comuns Só que tem essa regra de só ter mulher na ilha E acontece que quando tem um cara ali no meio Elas entram nesse modo caótico aí Que a ilha se encontra depois da chegada do Urufi né Inclusive o Urufi ele é preso, pelado, fica só com um chapéuzinho ali a princípio Ahn, isso cara, esse momento é muito engraçado Tem uma das cenas mais engraçadas do One Piece Que é quando as meninas ficam admirando ali As bolas de ouro do Urufi Que ele fala que é o tesouro da família né São as joias da família dele E as meninas quando ouvem isso, essa palavra joia Elas querem roubar a joia do Urufi Opa, calma aí cara, calma aí Já puxa faca, os caramba quatro Calma aí, calma aí né Não é assim, calma aí parça Não é bem assim Né, então depois ali de algum papo furado rolando O Urufi recebe algumas roupas ali Roupas de mulher obviamente Só tem isso aí lá na ilha E ele acaba descobrindo né Mais sobre essa ilha Infelizmente ele acaba descobrindo que Os homens não são bem-vindos nessa ilha E ele vai acabar morrendo Se ele ficar ali muito tempo né Ele acaba implorando ali pela vida dele Ele acaba descobrindo inclusive Quem foi que resgatou ele Que foi a tal da Marguerite, Susipia E a Felandra Especificamente a Marguerite Tem um grande destaque nesse arco Principalmente nesse primeiro momento Porque como o Urufi não consegue Convencer as meninas ali De deixar ele embora Ele acaba então escapando Fazendo mó algasar do caramba As meninas acabam atirando ali Várias flechas ali nele e tal Tentam caçar o Urufi Só que ele acaba sequestrando a Marguerite Como refém e indo embora né E ele acaba pulando ali Meio que tem um Vamos dizer assim Umas montanhas Vamos dizer assim No centro da ilha E o Urufi acaba pulando Pro lado de fora É nesse meio montanhoso aí Que fica a cidade ali Das Amazonas Por assim dizer Então elas decidem Ir atrás do chapéu de palha Só que tipo assim Elas estão preocupadas com o Urufi Não é nem pela questão Do Urufi em si Que a princípio Ele parece inofensivo Na verdade elas estão preocupadas É com a Imperatriz delas Que pode retornar a qualquer momento E essa aí Ninguém quer tancar Essa daí Ninguém quer ficar na frente Quando ela descobrir Que tem um homem perambulando Pela ilha né Então a gente também Acaba descobrindo ali No momento que o Urufi E a tal da Marguerite Estão conversando É que essa ilha Das Amazonas Fica no meio do Calm Belt Ela fica naquele Naquele cinturão Onde só tem monstro marinho E praticamente não tem vento Então Não tem como sair dali Simplesmente numa jangada né Que era o que o Urufi Estava tentando fazer E quase morreu inclusive Então o Urufi Vai ter que Dar um jeito né De se virar nos 30 ali Enquanto não consegue sair Também Essa Marguerite Ela acaba vendo ali Que o Urufi É uma boa pessoa Ela acaba gostando Da companhia dele E isso faz com que Ela acabe criando Um sentimento Duvidoso Porque Ela não quer ter laços Com o inimigo né Porque até o momento O Urufi é um inimigo Das Amazonas Então Ela acaba Querendo atacar o Urufi E aqui é a primeira vez Que a gente vê De maneira assim Um pouco diferente Como funciona o hack Porque até então A gente viu Que o hack funciona Na porrada né Se dá porrada ali Usando hack e tal E É uma senhora porrada Mas também funciona Com golpes à distância No caso aqui A Marguerite Ela atira arco e flecha né E quando ela usa o hack Nas flechas Cara A flecha parece uma Granada Tá ligado O bagulho bate Em algum lugar Explode o lugar É bizarro É um poder insano O Urufi fica bem espantado Com isso daí E ele não tem noção De como fazer Esse tipo de poder né Aparentemente Ele não consegue fazer Então né Ele acaba Tendo problemas ali também Só que Enfim Ele acaba não Não conseguindo Sair da ilha E ainda é perseguido Pelas mulheres ali Enquanto isso A gente acaba indo Para um momento Bem legal Que é Da Imperatriz De Amazon Lily Conversando com Um vice-almirante Da marinha Nesse caso aqui O Momonga No caso E cara Esse cara é bastante legal Eu gosto dele Eu acho ele muito foda Apesar de que a gente vê Muito pouco dele Mas ele é bem poderoso Ele representa bem A patente dele Ele é bem mais forte Que um capitão Ou que um tenente Inclusive Enquanto isso Do lado ali Das piratas Por assim dizer Nós temos A Boa Hancock Ela é a Imperatriz De Amazon Lily A Imperatriz Das Amazonas E acompanhado Ali Acompanhando ela A gente tem ali A Boa Sandersonia E a Boa Marigold Que são as irmãs Ali então Da Boa Hancock E cara Elas não Não respeitam ninguém Tá ligado Inclusive A Boa Hancock Ela é então Uma Shishibukai Ela é uma corsária Ali E cara O motivo pelo qual O tal do Momonga Foi encontrar ela Ali no meio Do Calm Belt É que ele tá convidando A Boa Hancock A se reunir Com os outros Shishibukai E também com a Marinha Para a execução do Ace Que está prestes A se iniciar E a Boa Hancock Como ela é uma corsária Ela trabalha pra Marinha A primeiro momento Ela tem que respeitar Ali então O contrato E fazer parte Pelo menos De vigilância ali Durante essa empreitada De execução Só que a Boa Hancock Se recusa Ela não quer Ela não respeita As decisões da Marinha Ela só tá usando Título de fachada E o Momonga Ele apela Falando que Se ela não concordasse Aconteceria que a Marinha Ia acabar revogando O título dela De corsária E ela iria perder Então seu título Shishibukai E ficaria E ficaria a ver navios E ela seria considerada De novo Uma inimiga Da Marinha Isso faz com que A Boa Hancock Ataque o Momonga Só pra demonstrar O quão perigosa Ela é Que não é Porque ela vai vir A inimiga Que ela está se lixando Pra isso E ela acaba usando Então a sua Akuma No Mi Nesse caso aqui A Mero Mero No Mi Que eu não vou entrar Em muitos detalhes Mas basicamente Se você tem algum tipo De atração Pela Boa Hancock Essa fruta Faz com que você Vire pedra É basicamente isso Só que tem um porém Aqui Tem um extra Tem um plus Nesse ataque Porque A Boa Hancock É tida como A mulher mais bonita Do mundo A mulher mais bonita Que existe Então Mano Ela simplesmente Atrai qualquer pessoa Inclusive mulheres Só que é um jeito diferente Eu vou explicar Quando eu fizer um vídeo Só dela E acontece então Que ela transforma Os marinheiros Todos em pedra Porém O Momonga Acaba sobrevivendo Porque ele se fere Enquanto toma um ataque Para poder Se distrair com a dor Ele tira o foco Da Boa Hancock Para poder Não virar pedra É o único jeito De você escapar Ali do ataque dela Mostrando que ela é Realmente bastante Perigosa E ela acaba saindo Então Ela ainda rouba O navio dele Se eu não estou enganado E deixa o Momonga Ali no navio No meio do Calm Belt Sem tripulação O cara fica solitário Fica a ver navios Inclusive A embarcação Das Amazonas É uma criatura marinha Legal É uma criatura marinha Considerada venenosa Que tem ali no Calm Belt E as outras criaturas Não querem chegar perto dela Então Eles usam esse Ser marinho Para se locomover ali Até porque não tem muito vento No Calm Belt Então Essa criatura Essa criatura também Dá essa locomoção extra Para as Amazonas É uma embarcação Bem legal Confesso que eu gostei Bastante Então Acontece Que ela volta Para a ilha Amazon Lily E assim Você vê que ela é Totalmente antipática Totalmente egoísta E malvadona Tem um momento ali Que ela quebra Uma espécie de estátua De barro Que alguém faz ali dela Porque ela diz Que não ficou bonita O suficiente E aí ela diz Que as pessoas Vão perdoar a maldade dela Porque ela é bonita E de fato O pessoal perdoa Não me pergunte porquê Mas o pessoal Perdoa One Piece Né cara Enfim Acontece então Que ela volta Vai para a Amazon Lily E a galera Não pegou o Rufy ainda Então Elas inventam ali Uma história De que tem um macaco Causando prejuízo Ali pelo local E a Hancock Meio que dá de ombro Deixa pra lá Isso daí Vai tomar banho E aí tem todo um procedimento Ali pra tomar banho E tal Porque Aparentemente Ninguém As mulheres Ali da ilha Não podem ver Nenhuma das irmãs Tomando banho Porque tem um mito Por trás Ali da Dessas três irmãs No caso As três irmãs Boa De que Elas mataram Uma Górgona No passado E essa Górgona Amaldiçoou ela Com olhos de Górgona Nas costas Fazendo com que Todo mundo que olhe A boa Hancock E suas irmãs Pelas costas Se transformem Em pedra Instantaneamente E é claro Se isso aqui Tá sendo falado De um jeito Muito importante É porque o Rufy Vai ser inconveniente Fazer isso E é exatamente O que acontece O Rufy Ele acaba Voltando para a cidade Então subindo ali A montanha Só que ele cai Ele acaba quebrando ali O topo Do castelo Ali então Onde a boa Hancock Estava tomando banho Ele caiu Ele caiu exatamente No banheiro Atrás Da boa Hancock Ele viu O símbolo Nas costas dela E disse que Ainda que reconhecia Aquele símbolo O que fez A boa Hancock Ficar Louca Ela ficou Assim Assustadíssima Com tudo que aconteceu Deu para ver O Rufy sentiu Que ela não queria Não gostou nem um pouco De ter essa Tatuagem em vista E ela tenta atacar O Rufy Inclusive O Rufy pensa que é um ataque Do Fox Que o Fox Ele tinha um ataque Que tinha um poderzinho De energia e tal A boa Hancock Tem um poder de coração Que é parecido E o Rufy ficou assustado E não funciona no Rufy O poder dela Não funciona no Rufy Ele não consegue virar pedra Ela acha isso muito estranho Então ela continua Atacando ali então O chapéu de palha Que foge Mas na fuga Ele acaba sendo capturado Com a boa Hancock Ali não deu para correr Não deu para fugir Infelizmente Então A gente vai aqui Para um momento Muito louco Onde o Rufy Tem que ser Torturado até a morte E ele é torturado Lutando em uma arena Até exaustão E bom A primeiro momento A gente tem aqui então Que antes do combate Se iniciar Nós temos aqui A tal da Marguerite E suas amigas Que tentam ali Implorar pela vida Do chapéu de palha Acaba que a Marguerite Realmente Acabou Vai Ficando do lado do Rufy Ela acabou tendo Sentimentos pelo Rufy Isso fez com que A boa Hancock Punisse ela E suas amigas Transformadas em pedra Elas viram pedra Ali então E cara Elas ficam fazendo parte Da arena Pela eternidade O que deixa o Rufy Bastante bolado Mas A boa Hancock Diz que O Rufy vai perdoá-la Porque ela é bonita E o Rufy Não perdoa Continua ofendendo ela Porque o Rufy Não é atraído Pela boa Hancock Ela fica encucada Com isso Ela não consegue entender Como é que o Rufy Não consegue sentir Atração por ela Enfim Então ela fica bolada Decide apelar E ela usa ali Primeiro Um tigre gigante Um tigre preto gigante Uma pantera Ou algo assim Que é o tal do Bakura E acontece que o Rufy Derrota esse tigre monstruoso Esse gato monstruoso Com uma porrada Se eu não me engano Foi uma porrada só E a galera fica bastante chocada Porque o Rufy Ele não usa Haki Todo mundo percebeu Que o Rufy Derrotou o bicho Na força bruta Sem nenhum tipo de Haki Sem nenhum tipo de poder A não ser Esticar o corpo Por assim dizer A não ser Mandando ali Um golpe de borracha Então cara Bem curioso isso aqui E inclusive Elas acabam falando Que o Rufy Ele mesmo Não usando Haki O poder dele É mais forte Que muitos ataques de Haki Isso é bem interessante Porque de fato O Rufy Tem uma força bruta Imensa Mas ao ponto De rivalizar com o Haki É uma coisa Que até então Não tinha sido mencionada E como a gente já viu aqui A gente está vendo Haki é uma coisa Muito poderosa Então Legal o chapéu de palha Saber que mesmo Sem esse poder Ele consegue contornar Na brutalidade Na força bruta Então Já que O gatinho lá Não deu jeito Então As irmãs acabam Indo para a batalha Nesse caso aqui A gente tem A boa Sandersonia E a boa Marigold E elas lutam Então Com o Rufy Só que aqui Nessa luta Acontecem algumas coisas Bem peculiares Primeiro que A gente vê um pouco Das Zoans Das irmãs ali No caso A Sandersonia Ela tem a Habhab no Mi Que é uma Zoan Modelo Anaconda E a Marigold Ela tem aqui A modelo King Cobra Rei Cobra No caso E basicamente Os dois são Serpentes gigantes É isso Elas são grandes em tamanho E ainda por cima Viram cobras maiores ainda É basicamente isso E então O Rufy Acaba lutando ali Contra elas Só que elas tem Haki E não só Haki do armamento Elas também tem Um hack de observação Elas conseguem Se esquivar Dos ataques do Rufy Prever os ataques do Rufy E isso é bem legal Porque desde Acho que desde Skype A gente não vê muito Desse hack da observação Que lá era chamado De mantra Mas hoje a gente sabe Que é a mesma coisa Só muda o nome É basicamente isso Então Acontece Que Além desse problema Do Rufy Não conseguir acertar As garotas E as garotas Acertarem ele Com muita força Já que elas usam Haki do armamento Também tem a questão De que as estátuas Das garotas Da Marigold E seu trio ali Estão na arena Então elas acabam Querendo atacar Essas estátuas Mas o Rufy Acaba tentando impedir E aqui a gente Tem um momento épico Que é quando o Rufy Ele é preso Pelas irmãs E aparentemente Ele vai acabar Só observando Enquanto elas Destroem As estátuas Ali então Das garotas Isso faz com que o Rufy Use instintivamente O hack do rei Para fazer Aquela cena parar E aí a gente vê ali Ele derrubando Todo mundo na plateia A torcida ali Acaba Caindo no chão As amazonas Ali da plateia E isso deixa as irmãs Bastante chocadas O que faz com que o Rufy Acaba se soltando ali Aproveitando essa brecha Um detalhe interessante É de que a Hancock Fala que o Rufy Também Usa o hack do rei Dizendo Mostrando aqui Que ela consegue usar também A boa Hancock Também tem Esse hack do rei Embora ela não precise usar Já que ela É bonita Então Vamos perdoar Vamos deixar pra lá Acontece então De que o Rufy Aproveita essa brecha Que ele teve Para se soltar Pegar as estátuas Colocar em um lugar seguro Na plateia Então ele decide Apelar Ele decide lutar Contra as irmãs Com tudo que ele tem E ele usa A segunda marcha E com a segunda marcha Ele fica muito mais rápido E também muito mais forte E cara Assim muda completamente O hack da observação Não ajuda as irmãs Porque o Rufy É muito rápido Ele está além Da previsão delas E ainda por cima Ele bate com vontade Mesmo elas usando O hack no corpo Para endurecer Para resistir Aos ataques Não é o suficiente O Rufy ainda consegue Sobrepujar E aqui tem um momento Bem legal Que é quando as irmãs Começam a atacar o Rufy Usando golpes especiais Né No caso aqui A Marigold Ela tem uma habilidade ali Que se eu não me engano É a dança da cobra Se eu não estou enganado Que ela acaba A dança da salamandra Lembrei Que ela acaba No caso Atacando fogo em si mesma Basicamente ela ataca fogo Nela mesma E ela causa ataques ali Com o corpo dela Pegando fogo Que não afeta ela Especificamente Mas afeta o inimigo Obviamente se pegar E o Rufy Quando ele deu um nó Ali nas irmãs Ela embolou as duas O fogo dela Começa a machucar A Sandersonia E a Sandersonia Começa a ficar queimada ali A roupa dela Começa a queimar E ela quase cai da arena Tem um vão ali Entre a torcida E a arena Que tem uns espinhos O Rufy Inclusive cai ali Várias vezes Inclusive E as estátuas Se não me engano São jogadas ali também Em um dado momento Acontece então que O Rufy Ele Quando ela se joga Ela vai cair Ela se joga ali na plateia Coloca a mão Naquela Na proteção ali Da plateia E ela fica esticada Né Ela fica esticada Então de costas Para cima E o Rufy Pula nas costas dela E agarra A galera fica ali Desesperada né Porque o Rufy Parece que pegou ela De jeito Parece que imobilizou ela De algum jeito Ela não se mexe E o pessoal Fica pedindo ali então Para que a Marigold Dê um fim Né No caso a Rufy Aproveitar que o Rufy Está ali E soltar A Salvar a irmã Só que a Hancock Não quer Que a Marigold Faça isso Porque o Rufy Na verdade está Protegendo A irmã Delas No caso aqui Porque o Rufy Está em cima Da tatuagem Ele pulou Exatamente Onde estava Aquela marca Que a boa Hancock Tinha nas costas E aparentemente A irmã também E a plateia Aqui já tinha levantado E tal Então eles acabam Tendo que ser evacuados Para não olhar As irmãs pelas costas E acabar sendo Petrificados Vai E o Rufy Acaba então Meio que salvando Entre aspas A plateia Mas aqui a gente Acaba descobrindo Na verdade Que o Rufy salvou Foi as irmãs Porque elas tem Uma marcação Ali nas costas Que elas não querem Que o pessoal veja Isso é explicado Um pouco mais pra frente E quando questionado Por que o Rufy Fez isso Sendo que eles Estavam lutando agora Há pouco Ele acabou percebendo Que com No caso No caso da Hancock Ela ficou Meio chateada De ver ali Que um pouco É elogio Ela ficou bolada Mas ele viu Que a Hancock Ficou bolada Com a situação De ver a marca Nas costas Então ele não queria Que as outras pessoas Vissem essa marca Também Até pra não deixar As irmãs ali Mais chateadas Então Ele mostrou Bastante empatia De se importar Ali mesmo Com o inimigo dele Nesse momento Isso deixa as irmãs E ela ficou chocada Vê que ele é uma boa pessoa A Boa Hancock Faz um último teste Falando se o Rufy Pedindo pro Rufy Escolher Entre uma embarcação Ou retornar As garotas De volta A sua forma normal Ela pode fazer isso E o Rufy Acaba querendo Que as garotas Ali então Fossem Transformadas De novo Ao seu estado normal Mostrando que ele realmente É uma pessoa boa Isso convence De vez ali A Boa Hancock E suas irmãs Então acontece Que o Rufy Ele acaba Virando uma visita Vamos dizer assim Ele acaba ficando ali Em Amazon Lily Ele acaba comendo Pra caramba Tirou Tirou a barriga Da miséria Lembrando que ele ficou Voando por 3 dias Então o cara Deve estar numa fome Do inferno Também As garotas Ficaram bastante Em cima dele ali Teve um monte de fã O Rufy teve um monte De fã ali Depois que ele começou A se enturmar Com as garotas E ele até salva Inclusive Dos assédios Vamos dizer assim Da fama Pela Marguerite Que resgata ele ali Então tem um momento Aqui na história Em que a Boa Hancock Pede para que o Rufy Dê uma olhada Na marca Que ela tem nas costas E aí tem todo um procedimento Ali obviamente Pra proteger O pessoal O pessoal não pode ver A marca ali nas costas Das irmãs E o Rufy Ele acaba vendo Ali então E a gente descobre Que é uma marca Ligeiramente familiar Tá Na verdade Nesse caso aqui É uma espécie De pata de dragão Que é conhecida Como Pata de dragão Ascendente E no caso aqui É uma marca De Tenryobito É uma marca Que os Tenryobitos Usam em seus escravos Para marcar eles Pra mostrar Olha só Essa pessoa É escrava de Tenryobito E inclusive Essa marca Denigre a pessoa Ela é considerada Menos humana Vai pelas outras pessoas É bastante cruel O Rufy pensou Que era uma marca Que o Hachi Tem na cabeça Ele tem uma marca Dessa na testa Só que o dele É um pouco diferente Então A boa Hancock Acaba explicando Para o Rufy A história dela E das irmãs dela Por que elas tem Essa marcação Nas costas No passado Elas foram capturadas Pelos Tenryobitos E forçadas ali A passar por todo Um processo de Tortura E assédio Coisas desse tipo Inclusive Elas acabaram comendo Essa covenomia aí Os Tenryobitos Fizeram elas comerem As frutas Só por diversão Só pra tirar sarro Da cara das garotas E acabar com a chance Delas de nadar um dia Enfim Acontece então Que elas eram abusadas Nesse período Que elas ficaram ali Com os Tenryobitos Até que um Homem Peixe Conhecido como Fischer Tiger Ele subiu As encostas ali Da linha vermelha Da headline Invadiu o Marine Joa Que é a terra natal Ali dos Tenryobitos E lutou Contra Diversos caras ali Pra conseguir libertar O máximo De escravos Possíveis E ele sendo Homem Peixe Chama bastante Atenção aqui Que ele libertou Não só os Homens Peixe Mas também Outras pessoas Dentro desse grupo Estava ali A Boa Hancock E suas irmãs Elas acabaram escapando E esse Fischer Tiger Ele pegou Esses Homens Peixe Resgatados E formou ali O que ficou sendo Conhecido como Piratas do Sol Ou Piratas Sol Como que era chamado também E é Daí no caso Que vem essa galera Que tem essa marcação Diferente Como o Hatt Por exemplo Porque Eles mudaram A tatuagem Eles modificaram A tatuagem Pra ser um símbolo De libertação Uma coisa diferente Que não remetesse A esse passado cruel Enquanto as irmãs Acabaram não fazendo isso Elas foram acolhidas Depois pela Imperador Pela Imperatriz Anterior Da ilha Que é a anciã A tal da Nyon E acabou Que elas então Ficaram vivendo ali A Nyon acolheu elas Como se fossem filhas Dela E a Boa Hancock No caso Herdou o trono Depois Que a Nyon Se aposentou E os Homens Peixe Tem essa marca Então diferenciada Por causa disso Ela pede Ela pergunta Se o Ruf Pode perdoar ela Por ter sido tão babaca Com tudo que aconteceu Ela diz que ela Normalmente Ela nem é assim Mas ela é assim Na frente dos outros Pra manter uma aparência De pirata Ela só faz isso De fachada Ela só é Carrancuda Como ela demonstrou Lá quando ela apareceu Por causa Ela não pode Passar essa Mostrar fragilidade Na frente das pessoas Depois tudo que aconteceu No passado delas E tal Elas tem que mostrar Força Então Elas tem que se fazer Esse papel Elas tem que fingir Que elas são Sempre boladonas E tal Mas na verdade Elas tem um bom coração Elas só escondem isso Da maioria das pessoas E o Ruf Ele tipo Ele mostra aqui Que ele fica bastante bolado Não é nem com a Hancock Ele fica bolado Com os Tenryobitos Com a situação Que o Tenryobitos Colocou Essa galera Isso é bem interessante Porque aqui o Ruf Já começa Né Já tá tomando aquele gostinho Né De enfrentar Os Tenryobitos Tá crescendo menino Tá crescendo bastante Depois Nós temos o seguinte A gente tem aqui então Enquanto as Cujas Estão comemorando Ali e tal A gente acaba descobrindo Através de um jornal Que o Momonga Deu pras Amazonas Que o Ace Vai ser executado A Nyon No caso Tá lendo ali a notícia E acaba mostrando ali Pro Ruf E o Ruf Fica chocado Porque até então Ele não tinha ido Atrás do Ace Depois que ele soube Depois que ele soube Que o Ace Foi atacado E tal Porque ele entendia Que o Ace Conseguia se virar Nos 30 Se alguém consegue Lidar com a situação Ali em que ele estava Era o próprio Ace O Ace era foda Só que acontece Que o Ace Perdeu Ele perdeu E ele vai ser executado Então o Ruf Fica bastante ali Na dúvida Porque ele tinha Que voltar Para os amigos dele Ele tinha ali Que voltar Para o Bando Pirata Mas ele decide Tomar uma difícil decisão De ir atrás do Ace Que até então Estaria em Impel Down Então ele pede Para que a boa Hancock Ajude ele De alguma forma Já que ela É uma Shishibukai E aqui é bem interessante O que a Nyon Acaba fazendo Porque ela estava Tentando convencer A boa Hancock A aceitar Ir até A execução do Ace Porque Para ela conseguir Manter o título De Shishibukai Porque isso é muito importante Para que aquela ilha Não seja atacada Já que elas estão Ali sobre a guarda Da Shishibukai Boa Hancock Não é só a boa Hancock É a Shishibukai Boa Hancock Isso faz diferença Tem peso Então ela usa O fato de que o Ruf Precisa também Resgatar o Ace Para juntar as duas Coisas A boa Hancock Vai até a execução E o Ruf Vai com ela E resgata o Ace E assim A boa Hancock Ela acaba aceitando Muito fácil Ajudar o Ruf Isso faz com que a galera Ache muito estranha Porque normalmente Ela é mais cabeça dura Como a gente viu Inclusive Durante esse arco E o motivo A gente acaba descobrindo Que é porque A boa Hancock Está apaixonada pelo Ruf Ela está com a Doença do amor Teve até febre ali Por causa do chapéu de palha O chapéu de palha Arrasando corações Gostei Gostei Enfim Então acabou aqui O Ruf está indo Para Empeldão A história não acaba aqui ainda A gente ainda tem o finalzinho Desse arco Onde mostra O que aconteceu Com os outros Chapéu de palha Já que O Ruf não morreu Então os outros Também não morreram Eles foram parar Em algum outro lugar E a gente vai vendo Aqui cada um Eu não vou entrar Diretamente no que Cada um está fazendo Porque eu vou contar Em detalhes em outro vídeo Mas eu vou resumir O que cada um está fazendo Beleza A Nami Ela vai parar Em Wateria Que é uma ilha no céu Ou seja O Kuma acertou Uma ilha em movimento Que é uma nuvem Beleza O cara é foda E lá É onde ela vai conhecer Mais sobre o clima Tem vários velhinhos Ali que ficam estudando Sobre o clima E a Nami Vai usar esse conhecimento Tanto para a navegação dela Melhorar muito Como também Para a arma dela Que tem poderes climáticos Então ela fica mais forte Por tabela Com esse conhecimento Sobre o clima E também mais experiente Na navegação Já o Frank Ele vai parar Vai parar na ilha Karakuri Que é aquela ilha Onde eu já falei Aqui no canal Que é uma ilha Onde nasceu o Vegapunk O Vegapunk é conhecido Nessa ilha E essa ilha É bastante conhecida Como a ilha do futuro Ou seja Tem muita alta tecnologia Ali O que é perfeito Para o Frank E o Frank tem acesso A tecnologia do Vegapunk Também ali Bem legal E a gente não vê muito Sobre essa ilha Mas é uma ilha Bastante importante Ela tem algumas coisas Principalmente para o futuro Da obra Muito importante Ela tem coisas ali Bastante interessantes Já o Sand Ele vai parar No que ele chama de inferno Que é a ilha Momoiro Por que é o inferno? Porque ao contrário do Rufi Que caiu na ilha das mulheres O Sand Caiu na ilha dos Okama Na ilha dos Travecos Pois é A ilha Momoiro É a ilha dos Travecos De One Piece Dos Okama E acontece então Que o Sand Ele tenta fugir dali O máximo Que ele pode Ele tenta sair dali Mas ele não consegue Ele é perseguido Absurdamente Nessa ilha aí E ele não consegue sair De jeito nenhum Desse lugar Ele fica um bom tempo Aí família Isso aí acaba afetando Ele de maneiras Estranhas Eu diria Ele é afetado De uma maneira bem estranha No caso do Sop Ele vai parar No arquipélago Boing Que é um arquipélago Ali que É meio que uma Planta gigante Tão grande Mas tão grande Que tem uma ilha Dentro da planta E ela fica De tempos em tempos Abrindo e fechando E o Sop Acaba aprendendo mais Sobre As plantas daquele lugar São plantas Com diversas capacidades Quase infinitas E o Sop Vai fazer um bom uso Dessa munição Que ele vai Então Adquirir Vai durante O timeskip Além disso Ele conhece também O tal do Heracles Ou Hércules Como foi traduzido Aqui em português Que também vai Ajudar ele A ficar bastante A ser um herói Ali boladão Ser um cara boladão O Brook Ele vai parar Na ilha Namakura Que é conhecida Como a terra da pobreza Na grande linha E não é pra menos Esse lugar É uma terra arrasada É uma terra Ferrada Não tem outro jeito De falar isso aqui É uma terra Completamente ferrada E o Brook Ele vai parar Por acidente No meio De um culto Demoníaco Os caras Estavam fazendo Um culto Do mal Pra chamar Uma coisa ruim Pra atacar Os inimigos Só que o Brook Acaba caindo Bem no meio Deles ali E ele acaba Sendo então O demônio Vamos dizer assim Desse povo E tecnicamente Falando o herói local Também É meio esquisito Realmente É bem a cara Do Brook Esse tipo De acontecimento A Nico Rubin Ela vai parar Em um lugar Bem interessante Que apareceu Inclusive No anime Agora Que é a Tequila Wolf Que é no caso Aquela ponte gigantesca Que está sendo construída Já faz Centenas de anos Pelo menos 700 anos Se não estou enganado E ela acaba Sendo capturada E forçada A trabalhar Na ponte Só que Ela acaba sendo Ela consegue fugir E ainda se alia Com os revolucionários Que estão atacando O Tequila Wolf Para salvar outras pessoas E ela acaba E ela acaba Entrando Para os revolucionários Isso é muito interessante Porque Ela acaba descobrindo Mais sobre o mundo Existem várias coisas Que a Nico Rubin Sabe do mundo Que a gente não sabe Ela não teve ainda Muito tempo Para falar isso Lá no One Piece Em si Depois que teve O Timeskip Mas ela tem Bastante informação Interessante também Além disso A gente tem aqui O Chopper O Chopper Caiu no reino De Torino Que é uma ilha Bem estranha Uma ilha vertical Praticamente E quem governa Essa ilha Não são humanos São pássaros Pois é Lembra que eu já falei Aqui no canal Sobre os animais De One Piece Terem algum tipo De sapiência Mesmo que um grau limitado Mas eles tem Pois é Nós temos aqui Os pássaros Regendo a ilha E os humanos Ainda existem ali Mas existem de uma maneira Tribal Meio que a ilha Está atrasada Vai no tempo E é uma ilha Que pertence Inclusive a South Blue E o Chopper Então vai fazer uso Dessa ilha Ele vai acabar Tendo conhecimento De medicina Nessa ilha Que é bastante importante Para ele aperfeiçoar Os preparos dele E tal Que é muito importante Em One Como a gente está vendo Agora no mangá E também É onde ele vai treinar Um pouco As transformações dele Onde o Chopper Vai desbloquear Ali o Kung Fu Point Vai desbloquear Vai desbloquear O controle Sobre o Monster Point Ainda que limitado Mas ele consegue fazer Bem interessante E para finalizar O Zoro Ele vai aprender Lidar com A execução do Ace O Chapé de Palha Não vai poder estar lá Com ele Para ajudar O que é uma pena Porque provavelmente Poderia Vai que faria Bastante diferença A gente não sabe Também vale um vídeo Sobre isso aí Mas é para outro dia Espero que vocês tenham gostado Então comentem aí Os comentários São de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bey Com o link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu nerds Fui